pouco, só 12, né? Vamos em frente. A máxima de temperatura prevista para hoje aqui na capital é 31 graus. Que loucura, hein? E dependendo de onde você estiver, pode sentir mais calor, aquela sensação que a Camila sempre comenta por aqui. Uma pesquisa da Universidade Federal mostrou que na mesma cidade, em um mesmo dia de verão, a temperatura pode variar mais de 11 graus em dois pontos diferentes. São as chamadas ilhas de calor. Vamos dar uma olhada nessa curiosidade aqui, ó. Carros, asfalto, muitas construções. Tudo isso pode influenciar na temperatura do ambiente. A Avenida Mauro Ramos, por exemplo, está entre os lugares mais quentes da capital. Foi o que mostrou uma pesquisa feita pela acadêmica Natasha e pelo professor de Física e Meteorologia da UFSC. Todos os meses de verão, a gente nota que as temperaturas começam a aumentar, né? A gente queria saber por que algumas regiões são mais quentes do que outras. Só que a gente não tem termômetros em todos os lugares. Então, para fazer isso, nós nos baseamos em imagens de satélites da NASA e esses satélites permitem, com uma certa resolução, você identificar os bairros e regiões mais quentes e mais frias. A pesquisa identificou ilhas de calor, avaliando diferentes locais no mesmo dia e horário, às vezes levando em consideração os dados de satélite, outras vezes comparando estes dados com a medição em tempo real do termômetro, no exato momento que o satélite passava pela cidade. Foi ali na área da Lagoa da Conceição, nas dunas, no verão, assim, então deu para comparar, né? O que foi medido ali e o que foi medido pelo satélite. Ele tem uma data e um horário específico, né? Que são previsíveis, tem um site onde descreve o horário, o dia que ele vai passar. Então, a gente ficava esperando aquele dia, aquele horário e ia medir naquela hora. E a pesquisa surpreendeu, no mesmo dia em que a Avenida Mauro Ramos marcava a temperatura entre 40 e 42 graus, a Lagoa da Conceição registrava entre 24 e 28 graus. Eu achava que poderia ser uma distância maior, mas não entre bairros no mesmo município, né? Porque se for parar para pensar do centro para a Lagoa da Conceição, não é longe, assim, não é muito longe. E ter uma diferença de 10 graus entre uma região e outra é bastante coisa, né? No mesmo dia. Além da radiação solar que aquece esses materiais, a gente tem ar-condicionado que joga calor para o lado de fora. Temos os carros que quando queimam combustível também jogam calor no ambiente. Então, e tem os prédios altos que bloqueiam a refrigeração natural dos ventos. Então, são vários fatores que acabam agravando e criando, então, essas bolhas de calor em alguns locais. Além disso, o professor e a aluna analisaram os registros do satélite desde 1990 até 2020. E o que se percebeu é que a cada ano tem ficado mais quente, o que mostra a necessidade de se pensar em mudanças na composição urbanística para que a população não venha a sofrer tanto com os dias de calor. Tem várias maneiras de você diminuir essas temperaturas urbanas, né? Mudando o tipo de material de construção, mudando aí a cobertura, né? Por exemplo, telhados verdes que podem diminuir aí o impacto da radiação, né? E coberturas refletivas, né? Que podem então, ao invés de absorver mais radiação, eles podem refletir essa radiação.